Música Pegue um tubete e uma fita fina da cor do cachorrinho que você vai utilizar Nós vamos utilizar a fita rosa e vamos rosquear em volta desse tubete Música Pegue os moldes dos cachorrinhos que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações E cole no topo desse tubete Música Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau Música Música Música